Olá, que bom que você está aqui no meu canal do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas nesse espaço democrático que é nosso para a gente treinar, para a gente revisar, sempre com quadros novos, muita coisa bacana, muita coisa legal. Você é meu amigo, você é minha amiga, futuro doutor, futuro doutora, que vai fazer agora o exame de ordem. Eu trouxe uma super dica, um ponto para a gente revisar, um ponto muito forte da banca FGV, que pode aparecer na sua prova. Eu falo que remuneração e salário é um tema macro, que tem vários micros, e hoje eu trouxe um micro aqui para a gente conversar juntos. Vamos! Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, tem muita coisa boa, muito vídeo bom para você, inédito chegando. Dá um like se você gostar desse vídeo e comenta, me conta como está a sua preparação e me diz qual é a dica que você quer, qual o tema que você quer. Esse espaço não é meu, é nosso, é democrático. Vamos lá então? Vamos diretaço para a nossa dica de direito do trabalho e a dica de hoje envolve o tema do décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário. Então é hora de falar sobre essa grande vantagem, esse grande direito social aí, para a gente conversar bastante. Muito bem, em relação ao décimo terceiro salário, você que está aí objetivando a primeira fase agora, é importante você saber onde é que você vai localizar o décimo terceiro salário no seu material, que é a nossa CLT, é claro. Então você encontra o décimo terceiro salário no artigo 7º, inciso 8 da Constituição Federal, então onde se localizar, a primeira coisa, na lei 4.090 de 62 e na lei 4.749 de 65. Então aqui, nesses três institutos, três diplomas, melhor dizendo, perdão, você vai encontrar o nosso décimo terceiro salário. É o meu norte? É o meu norte para a prova, tenha certeza disso. Então o décimo terceiro salário, como eu disse, é um direito social estampado aqui na Constituição, que diz no artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, décimo terceiro salário, aqui está, com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então esse décimo terceiro salário que era dos costumes, era costume dos empregadores dar um valor, um agrado para os empregados, hoje é um direito social estampado no texto da Constituição e ninguém mais tira, só se vê uma nova Constituição. Muito bem, qual é a ideia básica desse décimo terceiro salário? A lei 4.090 de 62 fala que no mês de dezembro de cada ano, então dá a ideia da anualidade, lógico, todo empregado vai receber pelo empregador, claro, uma gratificação salarial. Não usava-se muito esse nome de décimo terceiro, porque era 62, era antes da atual Constituição Federal de 88, então gratificação salarial, independentemente da remuneração a que ele fizer jus naquele mês. Então falava-se no pagamento no mês de dezembro, vai acompanhando aqui para você entender. Agora, essa gratificação, esse décimo terceiro salário, ele poderia ser proporcional em algumas situações, ele nem sempre seria integral. Então, quais as situações em que essa gratificação, esse décimo terceiro, ele é proporcional? Primeiro, se o empregado for dispensado sem justa causa, se o empregado pede demissão, se é uma hipótese de culpa recíproca e se ocorrer o término do contrato de trabalho, por prazo determinado, claro, o término do contrato a prazo é o prazo determinado. Então, notem aqui, se o empregado comete uma falta grave, ele não vai receber o décimo terceiro salário, não recebe. Agora, culpa recíproca, tem aí o pagamento pela metade, porque culpa recíproca é quando ambos cometem a falta, tanto o empregado quanto o empregador, isso aqui é uma outra dica que a gente vê mais lá na frente. Mas aqui são situações onde a gente vai ter a proporcionalidade. Mas aí, só para reforçar, na justa causa, aí é vedado. Se o empregado comete uma falta grave, uma daquelas hipóteses lá, capituladas no artigo 4 e 2 da CLT, aí não há que se falar nessa hipótese de parcela da gratificação salarial. Olha que essa súmula é interessante, que é a súmula 157. A gratificação instituída pela Lei 4.090 de 62 é devida na resilição contratual de insílio do empregado. A primeira coisa que tem que saber aqui, gente, para revisar, é o que é resilição. Resilição é qualquer hipótese de extinção de término do contrato de trabalho, onde não tem a falta grave. É comum a gente falar, como está na série T, tudo é rescisão, 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 rescisão. Resilição é quando há um encerramento, mas sem a falta grave. Não houve uma falta grave. Ninguém praticou uma falta grave. A isso eu chamo de resilição. Então, aqui na súmula 157 fala, por iniciativa do empregado. O que seria isso? Quando o empregado pede demissão. Então, quando o empregado pede demissão, claro que ele vai fazer jus ao 13º salário. Tudo bem? Pois bem. E esse 13º salário, Renzeis, tem que ser pago quando? Cuidado. Pela lei 4749 de 65, é dito lá no artigo 1º, que é até o dia 20 de dezembro. Então, até o dia 20 de dezembro vai ser pago o 13º salário. Só que tem um grande detalhe que você não pode esquecer. Eu não vou pagar tudo até o dia 20 de dezembro. Não posso pagar tudo até o dia 20 de dezembro. Lógico que não. Eu vou pagar a primeira parcela, chamada de adiantamento, o artigo 2º dessa lei, entre os meses de fevereiro e novembro. Parou, parou, parou? Renzeis me ensinou. Então, quando eu falo em 13º salário, a primeira parcela, também chamada de adiantamento pelo legislador, será pago entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. É o adiantamento. Renzeis, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, eu tenho que pagar todos os empregados no mês que eu escolher? Não. O empregador não está obrigado a pagar no mesmo mês o adiantamento, a primeira parcela, para todos os seus empregados. Claro que não. Eu posso pagar em março o pessoal do administrativo, eu posso pagar em abril do RH, eu posso pagar em junho da informática, eu posso pagar em julho da contabilidade, eu posso fazer isso. Mas, desde que eu pague o adiantamento, a primeira parcela, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. A segunda parcela, aí sim, até o dia 20 de dezembro. Não esquece disso, tá? Isso aqui é muito, muito importante, isso cai em prova. Professor, quando o empregado sai de férias, ele pode receber o adiantamento junto com as férias? Respira e pensa. Férias, férias. Quem escolhe o seu período de férias? É o empregador, óbvio, né? Dentro daquele período concessivo, que é o período que o empregador tem para conceder as suas férias, ele vai escolher o seu período de férias. Perfeito. Acontece o seguinte, você pode sair de férias com o adiantamento, com a primeira parcela, mas desde que você, empregado, requeira o empregador no mês de janeiro do correspondente ano. Exemplo, chefe, você vai escolher as minhas férias ainda, você não escolheu. Tudo bem, isso é um direito seu. Agora, estou em janeiro, né? Quando você me der conceder as minhas férias, eu quero receber junto com as férias o meu adiantamento, a minha primeira parcela do décimo terceiro salário. Tranquilo, perfeito. Isso é um direito potestativo do empregado e o empregador não poderá recusar. Então, repetindo, o adiantamento, a primeira parcela do décimo terceiro salário, ela pode ser paga com o ensejo das férias do empregado, mas se ele, empregado, requerer no mês de janeiro do correspondente ano. Se ele não observou esse prazo, aí não há o que se falar em adiantamento junto ao ensejo das férias. Só se o empregador, é claro, quiser. Agora, nós temos aqui novidade, né? E novidade, a gente abre sempre o olhão pensando nas provas. Qual é a grande novidade aqui? Quando a gente fala, de forma até muito maçante, hoje, né, que já tem um tempinho, da reforma trabalhista, a gente sabe que a grande essência da reforma trabalhista é o negociado prevalecer sobre o legislado. Então, se o negociado prevalece sobre o legislado, você, meu aluno, você, minha aluna da OAB, tem aí dois artigos como boca de prova, né? O que é artigo boca de prova, quem nunca ouviu essa expressão? Não tem a boca de urna nas eleições, vai até o finalzinho ali, tentando um voto? Boca de prova é isso. É você pegar aqueles artigos centrais, chaves, que você vai ler até o momento que você conseguir, até o momento final. Quando o fiscal falar, guarda tudo, acabou, boca de prova. Agora, até que ele fale, guarda tudo, você pode ficar lendo esses artigos. Então, o 611A e o 611B são artigos boca de prova. O 611A é a essência que eu disse, são aqueles 15 incisos, fora o CAPT, né? Que traz a ideia de um rol meramente exemplificativo, onde tudo pode ser negociado e vai prevalecer sobre a lei. Já o 611B é o freio, é o que não pode ser negociado. Uma vez negociado, vai corresponder a um objeto ilícito daquela negociação. E aí você pode estar se perguntando, o 13º salário pode ser negociado sobre o legislado? Depende. Para responder o depende, vamos direto no que não pode ser negociado, que é o 611B, que fala assim no inciso 5. Olha aqui. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos, valor nominal do 13º salário. Então, notem aqui, o valor nominal do 13º salário não pode ser suprimido, não pode ser reduzido, não pode ser negociado. Mas o legislador reformista não falou de todo o 13º salário. Aqui que muita gente não confunde, não entende. Quando eu saio aí no país afora para dar palestras, para RH, o pessoal fica louco, alucinado. E quando eu falo que você pode, que você vai prevalecer sobre a lei, fracionar esse pagamento. A lei fala a primeira parcela entre fevereiro e novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Perfeito. Mas eu poderia hoje, por norma coletiva, Renzete, pagar mensalmente o 13º em 12 parcelas? Posso. Não tem essa vedação. O que o legislador vedou foi o seguinte, você negociar o valor nominal do 13º salário. Isso você não pode. Agora, a forma de pagamento não está vedada. Se não está vedada, para esse entendimento, você pode seguir com o negociado prevalecer sobre o legislado. Toma cuidado com isso, tá? Acho difícil as provas, principalmente as provas objetivas, avançarem muito nisso. Só estou falando para o desencargo mesmo aqui. Para a prova de vocês, para o exame da ordem, primeira fase, sigam a literalidade, vai por mim, dos 611b, inciso 5. Vai cair assim. E esse é um artigo boca de prova mesmo. Tá bom? Então, sobre o 13º salário, essa foi a dica, tema importantíssimo, tema em micro, do macro, que é remuneração em salário. E se você quer repassar do zero, todos esses pontos, enfim, vem comigo para o nosso Começando do Zero 2021. Mesmo depois da sua prova, não pare nunca de estudar. Você tem que se tornar o melhor advogado, melhor advogada. Então, 2021 já começou. É o nosso Começando do Zero, que está lá no site do Aprenda. Nós estamos em pré-venda. Isso quer dizer o que? Prevenda, Renzete? Estamos com 80% de desconto. Esse curso é pontual. Ponto a ponto, todos os institutos de direito do trabalho cobrado nas provas. Todos. Vídeos inéditos. Nenhuma aula aproveitada. Atualização garantida até dezembro de 2021. Tirar dúvidas? Direto comigo, sem intermediários. Material em PDF para acompanhar todas as aulas. Quer mais? Tá bom? Te dou mais um grupo VIP próprio. Só nosso. Lá no Telegram. Só começando do zero. Olha. É o que há. É o que há. Te espero. Onde, Renzete? Vou correndo lá, porque o desconto está muito bom. O nosso site. Aprenda.com.br Você é meu convidado. Minha convidada de honra. Gostou da dica? Gostou do vídeo? Então, dá um like aqui. Curte. Comenta. E eu te espero para o nosso próximo vídeo. Nosso próximo quadro aqui no nosso canal do YouTube. Porque esse espaço é democrático. Ele não é meu. Ele é nosso. Bons estudos. Sempre avante. E nunca se esqueça. É claro. Trabalho não dá trabalho. Tchau.